E no último sábado foi realizado o Arraiá da Mansão, com diversas atrações e a presença da Band Piauí. Vamos conferir. Ela estava esplêndida e iluminava um cenário cheio de cores e detalhes. Barraca do Beijo, um padre à beira do altar, a espera dos noivos, exposições de peças típicas do Nordeste. E tudo isso fez parte da atração mais esperada, o Arraiá da Mansão. Aconteceu na Mansão VIP, no dia 30 de junho, e contou com a participação de convidados especiais e uma galera animada. A estrutura, as bandas, o DJ em si, não deixa de desejar, está tudo muito, muito perfeito. Iniciativa como essa, da Mansão VIP, com a TV Band, convidações bacanas, bonitas, para participar de um evento, como esse mês de junho, todo é juninho, né, decoração, forró. Toda a estrutura do evento foi planejada pela Requim de Eventos. A gente está terminando esse mês maravilhoso, que é o mês de junho, mês de muita festa nordestina. E aí a gente fez essa proposta voltada para isso, né, para essas tradições nordestinas, para essas festas, muito forró, cordel encantado, enfim. A gente sempre tenta trabalhar dentro da temática da proposta do evento. É tudo muito planejado, a gente pode ver pela decoração, que ela ornamentou cada ambiente, estruturou cada ambiente realmente de acordo com o que ela queria. E essa época de festa junina é uma época muito divertida, a gente tem satisfação em sair de casa, caráter, é tudo muito bom. A festa está linda, maravilhosa, eu estou adorando. A marca da TV Band Piauí esteve presente, não só apenas com reportagens, mas com várias peças de interação. A Band Quer não é só registrar um evento, não só participar como apoiadora e divulgar como foi o acontecimento do evento, mas sim interagir com as pessoas, fazer parte do acontecimento do evento. E eu acho que foi isso que a gente fez mais uma vez aqui, nesse São João da Mansão Viva. Atrações musicais como o DJ Anderson Rodrigues e Carlos Henrique animaram a galera. O pessoal da organização está de parabéns de verdade, o cenário fantástico. Você chega aqui, você se sente em outro lugar, fora de Teresina, ele é um ambiente incrível, então o pessoal está de parabéns. Vai, vai, vai. Abração para você que se torna na TV Band Piauí, canal 12.1, tamo junto, aquele abraço. E foi, vai, vai, vai.